Olá, amigos, tudo bem com vocês? Recebi uma pergunta aqui no canal. Hemorroida pode causar anemia? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bem, hemorroidas, o que é que são? São um conjunto de vasos de sangue presentes na região do ânus, recobertos por uma mucosa. E uma das características das hemorroidas é que, sendo vasos de sangue, elas podem sangrar. Um dos sintomas mais comuns de hemorroida, inclusive, é o sangramento. Esse sangramento pode se manifestar de várias formas. Tem pessoas que vão sangrar esporadicamente e tem pessoas que vão sangrar com frequência, inclusive todos os dias. Muitas vezes as pessoas vão ao banheiro e com o passar das fezes naquela região do ânus onde estão esses vasos que já estão fragilizados, pode acontecer um trauma e pode causar o sangramento. Então a pessoa vai ao banheiro e vai sangrando todos os dias. Uma característica interessante sobre o sangue é que ele tem ferro. E a quantidade de ferro no sangue é uma quantidade importante. Ou seja, pequenas perdas de sangue, mas contínuas, são capazes de causar anemia. Por quê? Vai ter pouco ferro no organismo e não vai ter ferro suficiente para produzir a quantidade de hemoglobina que a gente precisa. Se a gente pensar, o sangramento de câncer de intestino, ele é muito discreto. Inclusive, um dos exames que a gente vai usar é um exame de sangue oculto. Ele é um sangue mínimo. A gente não consegue nem perceber ele nas fezes. Mas, com o passar do tempo, a pessoa pode ter anemia. No caso da hemorróida, a mesma coisa pode acontecer. Então imagina, a pessoa está tendo sangramento visível no dia a dia. Isso quer dizer que ele está perdendo uma quantidade importante de sangue. Então, quando a pessoa vai ao banheiro, ela está tendo sangramento e isso pode levar à anemia, sim. Só que uma coisa muito importante é que a anemia causada por hemorróida é uma situação de exceção. Eu estou dizendo que ela pode causar, mas a gente não pode achar que é. Porque, como eu falei, uma outra coisa que causa anemia é o câncer de intestino. Toda anemia deve ser investigada. Nas mulheres, é mais comum anemia, até por causa da perda menstrual. Mas, mesmo assim, se a gente faz um diagnóstico de anemia, uma mulher jovem, em fase ainda reprodutiva, a gente vai pensar que é uma questão menstrual, mas ela tem que ser avaliada pelo ginecologista. Se ele excluir essa possibilidade, nós temos que estudar outros órgãos. No caso do homem, anemia seria altamente incomum. Homem com anemia, a gente tem que investigar. E o local mais comum de sangramento seria no trato digestivo. Então, mesmo a pessoa que tem um sangramento de hemorróida ou que não tenha sangramento, a anemia deve ser investigada. A gente tem que ter certeza de que não é outra coisa. Depois que a gente tem essa certeza, aí sim a anemia seria uma indicação forte até para a gente operar a hemorróida. Porque se ela está causando uma perda significativa para aquela pessoa, a gente tem que fazer um tratamento definitivo. Opções de tratamento que a gente teria seria exatamente cuidar do ritmo intestinal, cuidar da região para que não fique machucando. Mas se isso não for suficiente, a gente vai precisar operar. Então, no caso da hemorróida com anemia, seria uma indicação importante de cirurgia. Hemorróida, então, pode causar anemia, mas é uma situação de exceção. Se você tem anemia e não se contente com o diagnóstico de hemorróida, tem que investigar. Depois que souber é isso mesmo, aí tudo bem, vamos tratar. Se ficou claro, lembra de curtir o vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho